Em 1,2 quilômetros, você chegará em Novo Atacarejo, Paulista, seu destino estará à sua direita. Em 1,2 quilômetros, você chegará em Novo Atacarejo, Paulista, seu destino estará à sua direita. Em 1,2 quilômetros, você chegará em Novo Atacarejo, Paulista, seu destino estará à sua direita. Em 1,2 quilômetros, você chegará em Novo Atacarejo, Paulista, seu destino estará à sua direita. Em 1,2 quilômetros, você chegará em Novo Atacarejo, Paulista, seu destino estará à sua direita. Em 1,2 quilômetros, você chegará em Novo Atacarejo, você chegará em Novo Atacarejo, Paulista, seu destino estará à sua direita. Você chegará em Novo Atacarejo, Paulista, seu destino estará à sua direita. Em 1,2 quilômetros, você chegará em Novo Atacarejo, seu destino estará à sua direita. Em 1,2 quilômetros, você chegará em Novo Atacarejo, seu destino estará à sua direita. Tchau, tchau.